E voltamos com mais Warriors Orochi 4, sem perder tempo, vamo lá, capítulo 7 Talks on Extinction Odin busca acabar com o mundo, derrote todos que ajudem Odin, vamo lá Salsal, Tokugawa e Sanjanta nível 14, cara, nossa senhora, vamo lá Pula, pula, pula Pula, 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 pula Se vocês ouvirem meu ventilador de fundo, é porque o Rio de Janeiro não é pra amadores, né? Derrotar 300 inimigos usando musou, pode ter certeza Vamo lá, porradaria vai comer Mete tiro nos caras, Tokugawa Eu vou gastar uns musou aqui no começo pra gente fazer um mini estraguinho, né? Beleza, finalizou já O Sanjian é muito bom, mas ele tá nível baixo Olha que legal que é o combo dele, mano Ele é muito foda esse personagem Hadouken Sanjian, será que ele deveria ter essa aparência mesmo? Eu sei que o Tokugawa tá com a aparência parecida O Salsal também O Oda Nobunaga, ele tem aquela aparência mesmo Porque O que não falta é a imagem do Nobunaga pra você procurar na internet Agora o Sanjian, eu acho que ele tá meio viajado Ele não devia ser esse Homemzão foda, tá ligado? Tipo, um cara de 40 anos com o físico de um maluco de 20, tá ligado? Se bem que exigir fidelidade Maluco Odin! É o fucking Odin, cara! Eu vou vazar, ele é muito forte por enquanto Vamos dar uma Genkidama pra recuperar as coisas Vamos matar primeiro os aliados do Odin Depois o próprio Beleza, derrotamos 5 oficiais aqui Eu acho que já dá pra lutar com o Odin já Tô com medo de morrer aqui Mas vamos lá Agora só sobrou o Odin, vamos lá Porra, daria Deixa eu acabar com essa base aqui Pronto, ganhei um XPzão bonito Vamos lá, Odin Toma tiros do velho Do velho Tokugawa Tokugawa é tipo a representação do Japão, tá ligado? Com esses especiais dele roubar Eu vou morrer Eu não sei como eu tô vivo ainda, mano O Odin é muito forte, cara Cadê ele? Vai tomar, Genkidama Genkidama não é fogo Congelei Tá morto, Odin Filho da puta Maluco Olha aquilo Morreu, filha da mãe Maluco Ele vai voltar Agora tem que derrotar Daki, Kiyomori e mais alguém Mais Odin, galera Odin recuou agora Olha essa lava de cor diferente Odin reapareceu Caramba, cara Agora ele tá bufado Agora eu tô com medo Nossa, Sanjian Melhor sair daqui, doido Laser Filha da mãe Vai tomar Chegamos no checkpoint aqui Derrotamos o Odin de novo E apareceu um exército da Daki E aí E aí Vou usar um especialzão aqui pra gente farmar Sanjian Vamos lá em cima matar o Kiyomori rapidinho Genguidama bonita Caducan Caramba, tá fraco hein Sanjian Se fosse em outras épocas o Sanjian tinha arregaçado todo mundo Se fosse o Samurai Warriors Samurai Warriors não Warriors Orochi 3 o Sanjian tinha matado todo mundo Boa, Daki morreu Eu preciso ir agora atrás do Kiyomori pra completar a missão Tchau Himiko Ferrari Zum A Ferrari é pra quem quiser galera Vamos lá Eu acho que dá pra matar o Kiyomori em um minuto Enfocamos Vai tomar. Morreu. Matamos ele, cara. Especialzão. Nossa, como... Ah, faltou o macaco. Caramba, não sabia que tinha faltado o Sun Wukong. Ok. Ok. A aveia é uma espécie de impacto, por isso aí eu continuo para a minha espécie. Vamos, vamos. Vai! Estamos ouvidos? Nós temos que deixar o jogo em breve. Não. Sacanagem, mano. Olha a cópia do Orochi. Hadoukenzão. Não enche a parada de espírito ali. Explode o clone do macaco. O Kiyomori voltou? Beleza, eu vou acabar com todo mundo de qualquer jeito. Especialzão. Finaliza geral. Aquele é o macaco mesmo? Vou dar a Genkidama. Tá vivo ainda? Era o macaco. Tamo quase finalizando a quest de matar 300 inimigos com o Muzo. Lá em cima vai ser o final da quest. É o único lugar que dá pra terminar. Os que estavam no chão não morreram, cara. Eu vou chegar no Orochi sem especial pra usar. O Lubu tá bufadaço aqui. O Orochi me matou! Filha da puta! Chegamos aqui no Orochi de novo. Aê, vamos lá. O Orochi tá me matando toda hora, galera. Mano, não acredito! Mano, não acredito! Maldito Orochi. Maldito o Orochi! O Orochi, cara. O cara me matou duas, três vezes. Parece que agora o Orochi foi destruído de uma vez por todas. Parece que dessa vez o Orochi se foi, galera. Olha quanta coisa, cara. Pula, pula, pula. Tá lá. Duas missões secundárias. Quer dizer, uma secundária e uma da história. Vamos ver. The Gameplay Demon War. Yosune e um grupo de outras pessoas juntam-se para repelir o exército de Odin. Olha. Vamos ver aqui como é que tá o nível dos caras. Eu acho que dá pra fazer essa missão aqui. O problema é o upgrade, né? Esse personagem não é dos melhores. Esse dos machadinhos. Vamos ver. O combo desse aqui tá completo. Quintessência. Eu acho que dá pra dar uns upgrades aqui nesse cara aqui. botar no 30, não dá. 26, vai. É o melhor que a gente pode fazer. Peraí. Acho que não. Vamos dar um upgrade no... no... no nosso samurai aqui. Vai ser ele. Beleza, agora eu dou mais dano inimigo que tá voando. Com a foice, comba bem esse... esse dano. Vamos lá. The Gameplay Demon War. Pula, 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 pula. Beleza, derrotar 300 inimigos usando magia. Vencer sem a inimigo ser derrotada. Derrotar 14 oficiais de Odin. Vai ser fácil. Machadinhos. Não dá nem pra ver os machadinhos que ele joga, cara. Especialzão. Foi bom, hein, o combo, hein. Vamos vir direto por aqui. Ah, o Grifo, doido. Morre, Grifo, maldito. Esse ataque da foice... Ah, matou, matou. Eu pensei que eu fosse só puxar pra perto e não ia matar ninguém. Alguém que dama a zona aqui e vai pegar em todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Esse cara não me desce, mano. Esses machadinhos dele, ok, é um combo maneiro e tudo. Mas simplesmente não me desce o especial desse cara, tá ligado? Vou precisar da Genkidama já já, mano. Eu não tenho nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Eu vou dar um triplo aqui, maluco Triplo musou, doido Nossa Viu bastante especial aqui, hein Bastante XPzinho Viu bastante, hein Tchau, tchau. Tchau. Beleza. Não terminou a quest de matar 300 inimigos com magia. Agora terminou. Tchau. 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 Triplo musou, duplo musou no caso, né? Mas o XP foi bom Ah, um ciclopão Nossa, bicho Especial errado Se bem que o dano foi alto ainda Ah, isso é bom Benke, o Shiroa me mandou Eu vou morrer 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 Esse cara não é o Odin O nome dele é Odin Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Tchau, gente. Genkidama Maluco, mais demônio O Orochi não morre nunca né Aquela suposta morte do Orochi não é real Especialzão Maluco, grifo, filha da puta Esses grifos são muito ignorantes, cara Matei tudo aqui Não, Orochi não, é uma cópia Aparentemente Morreu Parecia ser uma ilusão Vou encher meu especial aqui Ou não vai dar tempo Não vai dar tempo, a gente vai ter que matar O oficial deles ali Vai ficar faltando um cara Porque o outro fugiu, aparentemente Vai morrer, Orochi Putz, o Orochi não é um dos oficiais do Odin Ele é só uma ilusão Beleza, o Odin reapareceu com um monte de fantasma Agora pra queimar meu castelo Não vai dar tempo Beleza, morreu. Mais um. Esse fogo vai acabar com a gente, cara. Tem que matar esses espíritos. Maluco, o Odin tá aqui. Peraí, vamos vir pra cá. Eu não acredito. Vamos lá. Eu tô matando os servos de Odin aqui do lado. Pronto, completei a quest de matar todos os servos de Odin. Eu tô com muito medo de morrer de novo, cara. Vamos pra cima do espectro. Finalizar ele. Vai ficar faltando mais um. Eu não vou bater no Odin agora, não. Vou passar reto por ele. Genkidama. Ah, apareceram mais espíritos de fogo. O que significa que não adianta. A gente não matar o Odin já era, mano. Ele tá quase morrendo pro ataque que eu dei aqui. Morreu. Eu tô caído no chão. Eu fiquei caído no chão. Beleza, conseguimos. Acabou. Conseguimos. Apanhamos que nem uma proxiranha. Mas conseguimos vencer. E expulsar o Odin do castelo. E o Orochi falso dele. Vamos desfazer todas essas espadas aqui. Os caras voltaram das missões. Vamos desfazer tudo que tem aqui pra desfazer. Vende. Vai lá de novo na missão. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Próximo episódio. Depois do fim. Olha. Pera. Quem é o... Olha isso aqui. No próximo episódio. Ele manda a gente colocar... Orochi. Alguém aleatório. E a raposa. Eu queria completar com o personagem que eles quiserem. Mas parece que não tem. Vejo vocês no próximo episódio. Fui.